Neste vídeo vamos estudar o modo como um circuito elétrico funciona e vamos começar por aumentar a diferença de potencial. Significa separar isto aqui e acrescentar mais uma bateria, em série neste caso. E assim estamos a ver que as bolinhas azuis estão a andar mais depressa e a lâmpada está mais intensa. Podemos até aumentar ainda mais, pôr mais outra bateria e ver o que acontece. Aumentamos a intensidade e a luminidade da lâmpada aumenta também. Podemos verificar isso usando o voltímetro. Basta chegar aqui, vamos aqui aos terminais das pilhas em série e verificamos que dá 27V. Se quisermos remover este, vamos ver o que acontece. Passamos a T18 e se quisermos remover este, passamos a ter 9V e uma intensidade de corrente muito mais baixinha. A próxima atividade é aumentar a resistência elétrica. Aumentando a resistência elétrica podemos fazê-lo de duas maneiras. Ou colocamos aqui mais uma lâmpada e vamos ver o que acontece à corrente. Portanto, as bolinhas azuis. Estamos a ver que elas movem-se muito mais devagar. Podemos colocar mais outra. agora, para comprovarmos que a resistência está a aumentar. Mais um fio. Ok. Então temos a corrente ainda mais baixinha. Portanto, quanto mais lâmpadas tivermos, temos maior resistência e temos menor intensidade da corrente elétrica. Podemos fazer isso de outra maneira, que era incluir resistências elétricas. E a resistência elétrica são estes aparelhos aqui que se chamam-se que em inglês diz resistor. Então vamos colocar aqui, se aumentar a resistência, vamos ver a corrente elétrica muito baixinha. Mas eu agora vou retirar resistências. Então, neste caso, a intensidade aumentou, retirando esta resistência. A intensidade da corrente elétrica aumenta também. E poderemos ver essa intensidade da corrente elétrica usando um amperímetro. Amperímetro é este aparelho que deve ser colocado aqui no meio dos fios. Neste momento temos 0,9 amperes. Vamos colocar resistências no circuito, pode ser uma aqui, usando uma resistência. Podíamos usar uma lâmpada, como já vimos. E vamos ver o que acontece. Portanto, aumentando a resistência, diminuímos a intensidade da corrente, 0,45 amperes. E posso ainda colocar outra resistência. Agora vamos ver o que acontece. Diminuímos ainda mais a intensidade da corrente elétrica para 0,3 amperes. Portanto, removendo as resistências, vamos ver que a intensidade vai aumentar. Aumentou. E aumentou. Portanto, sempre que aumentamos a resistência, baixamos a intensidade da corrente elétrica. Sempre que diminuímos a resistência, aumentamos a intensidade da corrente elétrica. Mesma coisa para a diferença de potencial. Vamos aumentar a diferença de potencial agora, colocando mais uma pilha. Neste caso, vamos colocar mais uma pilha aqui em série e vamos ver o que acontece. A corrente aumentou 1,8 amperes. Se eu colocar outra bateria em série, ou seja, uma atrás das outras, vamos então ver o que acontece à corrente. 2,7 amperes e perivente. Quer dizer, se aumentar a diferença de potencial, aumenta a intensidade. Se diminuir a diferença de potencial, diminui a intensidade. Estão a ver? É diminuir a intensidade. Então, vamos lá. Obrigado.